Vai chegar sem avisá-lo, mãe? É meu filho. Tenho direito. Vamos. Aqui. Eu não quero nem mais alfino, nem gemada e nem omelete. Mas comeu tudo, seu ingrato. Eu estava com fome. Pare de reclamar, Carrito. Olivia? Não diga uma palavra, Raul. Vim ver meu filho, que era você, ou não. Ahá. O que essa senhorita está fazendo aqui? Eu trabalho na loja de rosas. E como a senhora não se importa muito com seu filho, o seu marido me implorou que eu viesse ajudar com o apartamento. Ah, como que eu não me importo com esse pestinha? Ele é que quis vir morar com o pai. Já tentei visitá-lo várias vezes, ele nunca está em casa. Ou está na escola, ou no restaurante. Hoje cheguei mais cedo, filhinho. Pra fazer um bom café da manhã pra você. Oba, café da manhã? Farei uma gemada, como você gosta. Gemada? Eu não quero gemada. Sempre gostou de gemada. Eu não suporto mais comer ovos. Eu vou virar uma galinha. Ah, mamãe, a senhora também já está farta de ovos fritos? Faça uma coisa de ver. Não, não, não. Vai ser, minha filha. Dá licença também. Vai ser do... Sai, o... Se ligar, tá? Minha filha, o... Fala uma coisa pra mamãe. Por acaso, essa... Essa... Essa senhorita fez alguma gemada pra você? Fez. É onde fez o ovelete. Ontem? A Teresinha tem sido uma mão na roda pra mim. Não, Raul. Pelo que eu vejo, ela tem sido a roda inteira. Você, certamente, entra com a mão. Ai, me respeite, eu sou honesta. E a senhora que viveu correndo atrás daquele cozinheiro? Você que fica se metendo na vida dos outros. Devia me agradecer porque eu cuidei do seu filho. É, mãe, eu vou agradecer. Eu vou agradecer como é que eu vou agradecer. Aqui, eu vou agradecer. Aqui, ó. Esmanchou o meu penteado. Ai, meu amor. Ai, meu amor. Não, 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 não. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Que barulhão é esse, não? Quando cedo, Leandro, você não vão deixar o difficultinho e dormir direito. É... Eu lá no apartamento do Raul. Então você sabe onde fica o apartamento do Raul? Beval, qualquer um nesse prédio sabe. Ele mora logo ali, na outra porta. Nós já nos cruzamos no vestíbulo várias vezes. Depois conversamos. Vou acabar com esse barulho já. Parem, joga esse barulho! E o que você tem a ver com isso? Segura sua mãe! Segura sua mãe! Ela está louca e está descida! Olha o estado em que eu fiquei, tudo por sua culpa! Ai, que horror! Ô Terezinha, você não me dirija a palavra! Ora, vejam só! Uma omelete andando! Você não fala comigo, cozinheiro! Eu não faço questão! Vai encontrar minha namorada! Namorada? Sim! É a Judite! Aquela enfermeira que você viu comigo! Abaixão! Eu sou! Ah, essa... Eu sou...